A camisinha feminina é uma coisa que vai lhe proteger bastante. Ignorância é você não conhecer seu próprio corpo. E a gente sabe que tem mulheres que não se olham e não se conhecem. Desde pequenininho a gente não foi acostumado a falar sobre sexualidade. As meninas foram acostumadas a fechar as pernas, aquela coisa toda, sentar toda quietinha. E com isso veio toda uma dificuldade em relação ao que se trata de sexualidade. Cada coisa dessa é uma aproximação. Cada vez que a gente abre uma camisinha, cada vez que a gente pega, isto é uma aproximação. Ele vai ficar fazendo isso aqui. Ele vai ficar fazendo isso aqui. Está vendo? Olha aqui. Lembre que esse aro externo é maior. Ele está do lado de fora. Você está aqui. O homem ejaculou. Onde vai ficar o líquido? Continua aqui. O preservativo feminino está vindo como uma coisa boa para nós. Principalmente nós que somos soropositivos. Que às vezes a gente conhece um parceiro que ele não quer usar preservativo. O dele, o masculino. Não deixa de ser uma autonomia, sim. Mas a gente também entende que é antes de tudo um processo de informação e de negociação. Que é bom quando ela bota o preservativo que manda o homem colocar. Para dar mais aquela sensualidade. Ela precisa ter esse tamanho porque ela não é stress. Então ela já tem que ter um tamanho que receba um pênis. Um pênis em estado de ereção. Ela vai facilitar muito mais na sua ereção. Ela vai facilitar muito mais na sua condição de macho. Está entendendo? Porque você vai estar muito mais solto. Seu pênis não vai estar sendo preso por uma argola que vai lhe apertar. E você, com a camisinha feminina, você vai ter uma facilidade maior no i-voo. Agora a minha dúvida é, quando a gente faz o outro, quem empurra e dá uma ajeitadinha. Isso. Aí até onde a gente... Não, até onde o seu dedo alcançou. Eu acho que da vez que eu usei por isso, eu não empurrei toda. Assim, acho que ela não se ajeitou lá dentro, entendeu? Eu acho que eu não empurrei o suficiente. Bom, para você usar esse preservativo não é difícil. A primeira coisa que você tem que fazer é relaxar. Se você relaxa, então você pega o preservativo numa boa. Você faz assim, olha. O oito. Você faz o oito com a maior facilidade, está vendo? Você faz o oito. Aí você vai introduzir ele. Você introduz a camisinha, ela empurra com o seu dedinho. Automaticamente ela vai se alojar. Sozinha. Diz, vai, mas ela vai incomodar por causa do ar. Não, ela não incomoda. Eu digo porque eu já usei e gosto muito de usar. Ó, já se desfez. É porque você ainda não tem a prática. Você vai... Aí você não solta. Aí você não solta e vai empurrando. Vai empurrando. Segure. Vai, empurra com o indicador. Não, está empurrando errado. Isso, vai treinando que você chega lá. A importância dele para mim e para vocês é esse preservativo feminino. Usem que vocês vão gostar. Com certeza, procure usar uma vez. Eu garanto que nunca mais você vai deixar de pedir a sua esposa, a sua companheira para que ela use. Não machuca nada. Você é engano de quem pensar isso. Ele é a coisa assim, bem gostosa. Você coloca, olha. Você pode colocar antes da relação, antes de você ir para o relacionamento. Você coloca a sua camisinha, ela não vai lhe incomodar. Nem parece que você está usando nada. É um presente que nós estamos ganhando, nós mulheres. Amém. 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 Obrigado.